Onda de violência e pilhagens na cidade de Córdoba, na Argentina. A segunda maior cidade do país ficou abandonada a si própria depois da polícia ter entrado em greve. Pouco escapou ao vandalismo e aos roubos. Na noite de terça para quarta-feira, pelo menos uma pessoa morreu e há relato de 60 feridos. O governador de Córdoba pediu ao governo ajuda urgente para conter a situação. A polícia continua em greve e temem-se novos incidentes durante a noite. Cerca de 3 mil agentes recusam deixar a esquadra para patrulhar as ruas enquanto não forem ouvidos. Reclamam o aumento do salário para 1.500 euros, já que ganham pouco mais do que o salário mínimo, ou seja, metade.